Sabizão, Sabizão Só pedi o projeto, precisa copiar o beat não Quero ser o moral de se mexer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Caca xereca no pau Caca xereca no pau A vinhada de 14, 15 e 16 já tá na putaria E muito sapeca, vai Pega na minha pica, colega, segura a balança A balança e apega E muito sapeca, vai Pega na minha pica, colega, segura a balança A balança e apega E muito sapeca, vai Pega na minha pica, vai Pega na minha pica, vai Pega na minha pica Obrigado.